Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor Seis da manhã, cheiro de mar, você a dançar com seu vírus e clico Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã, a minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã, a minha boca diz te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu Sou teu Sou teu fã, sou teu fã, a minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir